E aí pessoal, dando continuidade a nossa lista, chegamos ao exercício 3. E no exercício 3 ele fala para a gente o seguinte, uma barata corre em linha reta para fugir de uma provável chinelada. Se a barata parte do repouso, se desloca com aceleração constante de 0,1 m por segundo ao quadrado. E o corredor tem 3,2 m de comprimento. O exercício mostra para a gente a barata e o comprimento do corredor, que ele mencionou 3,2 m. Ele pede para a gente, determine a posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Pessoal, para determinar a posição inicial, a letra A, a posição inicial, não tem como utilizar simplesmente o texto, você tem que olhar para a figura. Perceba que a barata começa a ser movimento de que lugar? Do 0 m. Portanto, a sua posição inicial é 0 m. E por qual motivo? Simplesmente por causa da figura. Eu estou supondo que ela inicie o seu movimento daqui, dessa posição 0 m. Beleza. A velocidade inicial da barata. A velocidade inicial da barata não tem a informação na figura. A informação está no texto. Então, a gente tem que ler o texto. E quando eu pedi para você grifar, se a barata parte do repouso, essa palavra parte do repouso significa para a gente o seguinte, que a velocidade inicial é 0. Então, eu sei que a velocidade inicial é 0, porque a barata parte do repouso. Professor, toda vez que o exercício mencionar para mim que um corpo inicia seu movimento, com velocidade inicial, desculpa, melhorando, um corpo parte do repouso, significa que a velocidade inicial é 0? Isso aqui é uma associação de uma informação de um texto com conhecimento físico. Então, partir do repouso, refere-se que a velocidade inicial é 0. E ele disse para a gente que a aceleração é constante. Esse era o mais fácil de determinar. É só colocar aqui 0,1 m por segundo ao quadrado. Feito isso, item B. Ele fala, a função horária da posição. Pessoal, como essa aceleração é constante, deixa eu só melhorar aqui, que apareceu 0,1 m por segundo ao quadrado. Para determinar a função horária da posição, como a gente sabe que a aceleração é constante, que está escrito aqui, a gente sabe que essa barata descreve um movimento uniformemente variado, o move. E o exercício pede a função horária da posição. Como ele está no move, eu vou usar o sorvetão para descrever a função horária da posição dessa baratinha. O que acontece? Eu vou substituir as informações. Posição que a barata pode ter em um dado instante, S é igual à posição inicial, que é 0. Lembra que a gente determinou de acordo com a figura. Mas sua velocidade inicial também é 0, vezes o tempo. mais 0,1 vezes t² sobre 2. Muito bem. 0 mais qualquer coisa, é essa qualquer coisa. 0 vezes t também dá 0. Então, essas duas coisas para mim não importam. Então, vai ficar S, de uma forma melhor, escrever de uma forma melhor, é 0,1 vezes t² sobre 2. Ah, você não vai dividir o 0,1 por 2? Não, não vou. Vou deixar assim e vamos dar continuidade. Então, o item B e o item A estão feitos. Item C, a função horária da velocidade. Como ele está no move, eu vou usar o vovô ateu. Nesse caso, vai ficar 0 mais 0,1 vezes t. Então, a função horária da velocidade dessa baratinha é 0,1 vezes t. Está feito o nosso item C. Agora, ele fala, responda, quanto tempo leva para a barata atravessar o corredor? Pessoal, se essa barata vai atravessar o corredor, significa o seguinte. Significa que essa baratinha vai sair daqui e vai fazer isso. Ela vai andando, 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 chegando aqui, no 3,2. A pergunta do exercício é quanto tempo demora para ela fazer isso. Pessoal, para descobrir o tempo, eu sei a posição 3,2. Então, o item D, para descobrir o tempo, a gente vai usar que a posição final, onde ele vai chegar, é 3,2 metros. Então, vai ficar 3,2. Pessoal, eu vou substituir esse 3,2 aqui, na função horária da posição. 3,2 é igual a 0,1 vezes t² sobre 2. Recapitulando, o que eu vou fazer? Substituindo o 3,2 aqui, eu determino quanto tempo demorou para ela sair do zero e chegar no 3,2. Então, continuando a conta, esse 2 está dividindo, ele passa para lá, multiplicando, fica 6,4 igual a 0,1 vezes t². Portanto, t² é igual a 6,4 dividido por 0,1. O que eu fiz? O 6,4 está aqui, o 0,1 que estava multiplicando, ele passou dividindo. Então, vai ficar t². Aqui tem uma coisa para fazer, essa continha. Conta com vírgula, os alunos geralmente têm muito medo. Mas, pessoal, não precisa. Aqui você tem uma casa depois da vírgula, embaixo também. Então, a gente simplesmente exclui a vírgula. Isso é a mesma coisa que 64 sobre 1. 64 sobre 1 é 64. Para descobrir o tempo, a gente tira a raiz quadrada de 64. Então, o tempo vai dar 8 segundos. Só um detalhe, para os alunos que são bem matemáticos, eles vão querer colocar o mais ou menos aqui. Não é necessário, porque o tempo, na física, a gente trabalha só com a parte positiva. Então, demora 8 segundos para ele atravessar esse corredor. E aí, o exercício faz uma outra pergunta. Qual a velocidade da barata ao final dos 3,2 metros? Ou seja, quando ela atravessar, quanto vai ser a velocidade dessa baratinha quando ela chegar no final desse corredor? Bom, a gente tem o tempo que ele demorou. A gente tem a função horária da velocidade. Eu consigo descobrir a velocidade com que a barata chega. Então, andando para cá, a gente vai ficar o seguinte. Item E. A velocidade da barata ao atravessar o corredor, ou seja, se ela atravessou o corredor, ela demorou 8 segundos. Eu associei a informação que eu descobri no item D. A velocidade vai ser 0,1 vezes o tempo, que é 8. Então, a velocidade vai dar 0,8 metros por segundo. Ou seja, essa baratinha aqui, quando ela atravessar o corredor, ela vai ter 0,8 metros por segundo. E aí, pessoal, a gente finaliza o exercício 3. Então, a gente fez o item D e o item E. Só colocando a resposta aqui. O item D demorou 8 segundos para ela atravessar o corredor. E o item E, a velocidade, quando ela atravessa o corredor, quando ela chega no final do corredor, vale 0,8 metros por segundo. Bom, pessoal, esse aqui é o terceiro exercício. A gente finaliza ele. E aguarde para a gente fazer o quarto exercício.